E a Polícia Civil de Santo Anastácio está à procura de dois bandidos que tentaram assaltar uma casa na cidade. A vítima é um ex-prefeito de 89 anos que reagiu e colocou os criminosos para correr. As imagens das câmeras de segurança mostram dois homens caminhando na calçada quando um deles aponta a arma e pula a grade da casa. Na sequência, ele rende uma mulher. O outro bandido também pula a grade baixa, típica de casas do interior, e aponta a arma para o ex-prefeito Manuel Batista Mendes, que já estava armado na varanda e reage com tiros. Houve uma troca de tiros. Segundo a família, a Polícia Civil constatou dez marcas de tiros na casa. Ninguém ficou ferido. O ex-prefeito foi autuado na delegacia porque estava com a licença da arma vencida. Ele teve que pagar fiança e foi liberado.